Bem-vindos, ó, tá? Vamos jogar Arflavs e Brave Axios. Ok, vamos para um novo evento de colaboração com o Tomb Raider. Esse aqui é uma colaboração com o jogo Lara Croft and the... Como é que é o nome mesmo? Temple of Osiris, que... Temos atualmente meio que duas séries de Tomb Raiders. Tem o Reboot, que teve o Tomb Raider e o Rise of the Tomb Raider, que é mais realista e tudo mais. E tem esse Lara Croft and the other, que é o visual mais clássico e gráficos menos sofisticados e tal. Isso aqui é meio que colaboração também com o filme, que vai estrear semana que vem. Mas pegaram para o jogo, para o Brave Axios, trouxeram do jogo que não é baseado no filme, mais ou menos. O filme é mais para o lado dos reboots. Enfim. Banner? É, bom. Temos a... Eu nem evoluí nada dela. Mas temos a própria Lara Croft, o visual clássico. Ela tem algumas habilidades interessantes, como... Acho que ela dobra o guio ganho, aumenta a taxa de itens, acho que inclusive raros. Esqueci de pesquisar melhor justamente sobre a Lara. Mas enfim, ela está de graça. Você loga um dia no evento, você consegue. Você faz a parte intermediária do evento, você consegue outra. Fácil, fácil de conseguir duas. O que não é tão fácil é o banner de gacha. E temos Explorer Eileen. Ela é bem parecida com a Eileen original. Mas também dá para fazer um build de Double Hand com a Explorer Eileen. E temos uma música diferente para o banner. Só que... As habilidades favorecem um... Builds de... Dual Wield. Inclusive para correntar com outra Eileen. Só que aí ela tem um passivo de 100% a mais de dano de ataque se você equipa apenas uma arma. O... Temer dela é excelente. É... Aumenta a HP em 20. Aumenta... É... Vai enchendo barra de LB em duas esferas por turno. É... Aumenta a chance de contra-ataca em 25%. Aumenta a chance de contra-ataca em 50%. Aumenta o ataque quando usa uma... É... A arma em uma mão só. É... Aumenta em 50%. É uma matéria. Então se você tem a do Cloud. O TMR do Cloud 100%. Da Explorer Eileen 50%. Dois é o Frida de acessório. Mais 50 a cada. 250. Você já está perto do... Limite que é 300% de passivos. Para o futuro talvez não seja interessante. Porque quem mais se beneficia de True Double Hand. Já tem 100%. Então se você tem o 100% passivo. O Cloud. E o Frida. Aí você já... Chegou no limite. Mas no momento é bom. Ela é uma unidade boa também. E mesmo que não tenha True Double Hand. 20% de HP já... Já alguma coisa. LB ir carregando também. Então... Ela não é desperdício de jeito nenhum. Divine Soleil. Ela funciona de uma maneira bem diferente da Soleil normal. A Soleil normal é... Suporte. Mas para aumentar os seus status. Ela é mais para atacar com... Magia. Que leva em conta o espírito. E não... O... O parâmetro magia. E ela também pode curar. O time aí dela... Nem do... Nenhum dos dois é muito bom. Mas da... Soleil. Nenhum dos dois é Farol e Abel e Divane Soleil. A Soleil... Isso aí que é o... É... Dá auto-re-raise. É uma habilidade ativa. Aí estava na dúvida se era... Passivo... No começo da batalha ou não. Mas não. É ativo. Você tem que ir lá e usar a habilidade. Aí ataque... HP espírito 15%. Defesa 3. Nada de interessante. Ataque 15. Espírito 15. Como é que você vai correr atrás da Eileen? No... Banner do... Das evocações do Raid. Tem os TMRs dele. Então você vai conseguir vários desses. Como um TMR grátis, né? Não é tão ruim. Mas... É... Eu não gostei muito da Soleil. Comunidade. Farol e Abel. É horrível. Nenhuma coisa... Nicho. Interessante. Que talvez eu possa usar em um desafio futuro. Né? De usar unidades só fracas. Aumenta em 70%... Defesa... É... Proteção contra... Elemento Luz. Eu sei... Eu fui bem forte no banner. Não consegui a Eileen. Eu tive sorte algumas vezes. Fazendo invocação ao vivo. Mas não devo conseguir nada. Já que agora... Não seria... Agora eu estou esperando vir alguma coisa. Nos outros... Confesso que... Não estava esperando. É. Não seja rakshasa, por favor. Liu. É. Também não é grande coisa. Ó. Deixa eu fazer um corte. Sempre trava. Não sei por que. Quando eu faço invocação. Bom. E vamos para a batalha. Do raid. Invoca a Espera. Usar mais G3 ou mais vezes. Usar pouco item. Usar pouco item tranquilo. Mas o que eu quero. E tem bastante aqui. Eu imagino. Eu não acredito. Ah. Tem uma. Ufa. Uma Eiko. E vamos lá. Eu queria Garnet. Também. Só que a minha Garnet. Não tem a habilidade que eu queria. É. É uma. Como sempre. É uma batalha bem fácil. Não tem história. Em momento algum. Aí. Eu não sei se eu. Eu esqueci. Eu esqueci de dar a dica do Tumor Raid. É. Pretty Jake dobra o Gilganho. Assim como a Lara. E o Shao. E também o Paul. Só que é. Mania de friend point. Então roube. 2 mil. Você pode roubar até. É. 3 mil. Se não me engano. E. Aí. Do. Aí. Você ganha 3 mil naturalmente. Aí você dobra. Você pode ganhar 12 mil. De. Gil. Você vai repetindo várias e várias vezes. Esse raid. No final você acumulou. Uma montanha grande de. De dinheiro. Aí você. Carrega LB. E invocação. Aí vamos lá. Quebra esse cara. A defesa. A defesa não. O ataque dele. Aí vamos lá. Cada um. Correnta. Em separado. O que eu quero. Na verdade. Né. É carregar o. O LB. O LB não. Esper. Eu não quis mudar muito o meu grupo. Então eu estou usando o mesmo grupo que eu estou usando para o raid. Ele é fera. É fera. É besta. Beast. Então. É. Tidus é uma boa. Porque. Ele tem. Beast Killer. Natural. E Fritz também tem Beast Killer. Se você pegou essa habilidade. Obviamente. É. Deixa eu usar magia aqui. Precisa usar magia três ou mais vezes. Beatrix tem cura. Então cura aí. Não. Espera aí. Eiko. Ah. Você tem isso aqui. Mas eu vou precisar usar magia meu então. Usa. Eu preciso usar magia mais uma vez. Pronto. Pode ser isso aqui. Vamos lá. Carregue esse LB aí. LB não. Asper. É difícil. E você pode equipar o Demon Horn. Se você tiver. No Tidus. Que aí. Também. Aí você tem quatro fontes de Beast Killer. Esse cara morre bem fácil. Out. Você bate forte. Então. Acho que já está na hora de te matar. É difícil passar hein. Mas. Falta pouco para esse. Para esse Esper aí. Pronto. Jerk de Mint Bolt. Você não precisa matar com Esper nem nada. Você só precisa usar. O que facilita bem as coisas. Às vezes você não rouba tudo de uma vez. Então. Se o cara durar duas vezes. Aí você rouba até três mil. Aí. Vamos assim. Pronto. E morreu. Esper. Três ou mais magias. Usei. Magia com a Beatrix. Com. K&D. E com o Noctis. Então beleza. Muito fácil matar. No primeiro turno. Então. Até um desafio você fazer. Cumprir esses objetivos aqui. Evocar Esper usar magia. Aí. Recompensas. Dessa vez temos três tickets. De vocação. Quatro estrelas. Um. Um inclusive bem no comecinho. 15% de Moogles. E o de sempre. Ah. E Bowie Knife. Cadê? Bowie Knife. TMR do Abel normal. TMR do Abel normal. Que é uma arma bem interessante. Inclusive. No banner do Raid. No banner do Raid. Podemos ganhar. Ticket de quatro estrelas. Moogles de cinco e dez. É. Cinco e dez por cento. Materiais para fabricar os equipamentos do evento. Moogles para. Ali. Para o Explorer Ali. Para o Divine Soleil. E para o Faro Abel. Mas não para a Lara Croft. Quer dizer. Tem. Para o. Ah não. É. Não. TMR da Ali. Se chama. Tomb Raider. Não. Lara Croft. Eu vou só mostrar. Aí. O Croft Intuition. Ah não. O Croft Intuition. Não. O Croft Intuition. É da Lara. Então tem sim. Pensei que não tinha. Hum. Mas tem. Ah. O TMR da Lara. Vamos falar sobre ele também. Aumentar HP. MP. Ataque. Defesa. Por dez. E resistência elemental. Por sete. Não é grande coisa. Mas você vai conseguir dois de graça. Basicamente com o evento. Bom. Então esse aqui é o. Raid do Tomb Raider. Vou ficar por quê? Obrigado por assistir. E até a próxima. E aí. Obrigado.